Sorte a minha! Finalmente eu conheço o meu amigo Andretin, com quem eu tenho uma longa correspondência nos nossos tempos de internet, uma correspondência virtual, ainda assim a gente tem uma troca excelente. É um autor que eu muito admiro. Ele estereou no romance com o livro Modos Inacabados de Morrer, pela editora 8 e meio, um livro que conta a história do Santiago, menino de 13 anos, que no momento que vai contar a história, já se passaram 20 anos dessa história que ele vai contar. E ele sofre de narcolepsia. E hoje eu vou falar com o André sobre o Modos Inacabados de Morrer e outras coisas tantas que a gente tem pra conversar. Querido, muito prazer em finalmente conhecer pessoalmente. Obrigada por participar do Literatórios. Legal, a gente tá ensaiando a tempo esse encontro, né? Como se deu essa coisa tão maluca? Você publicou por uma editora pequena e agora a gente tá aqui no prêmio. Como é que... É curioso, assim, porque eu acho que o livro teve uma trajetória bem vertiginosa, assim, foi rápido, né? Porque ele acabou sendo publicado pela 8 e meio em função da Maratona Literária, que foi um concurso que a 8 e meio fez através do selo Carreira Literária, se não me engano, e era um concurso de originais, né? E o Modos Inacabados de Morrer foi o vencedor na categoria prosa da Maratona Literária. E eu fiquei super feliz, assim, porque eu já conheci a editora e tinha submetido o livro ao concurso por conhecê-los, né? E fiquei feliz, porque eles são super criteriosos no que eles publicam, assim, e daí pra frente o livro tem me dado só boas surpresas, assim. Muito merecidamente, porque o livro é fabuloso, a gente não vai cansar de falar sobre isso. Obrigado. O Santiago, ele tem uma condição especial, que é a narcolepsia. Boa parte do livro é passada aos 13 anos dele. Ele é um menino que tá entrando na adolescência. Essa entrada da adolescência, ela é sempre traumática, não é mesmo pra quem não tem uma condição especial? Essa porta de entrada, assim, eu não sei se é considerado pré-adolescência ou adolescência, mas naturalmente ela já é conturbada, né? Por conta de todas as descobertas que, enfim, que a gente vai passando nessa fase da vida, assim, né? Mas o caso de Santiago é um caso à parte, assim, porque na condição de narcolepsia que ele sofre, é uma condição mais rara e é muito severa. Então ele é submetido, assim, a coisas inimagináveis e que, pra idade dele, são muito mais traumáticas, né? Quando a gente tá descobrindo relações, orientação sexual, os primeiros amores, quando você tá construindo a identidade e se construindo enquanto indivíduo também, né? Você sofrer de uma doença que é incapacitante, porque a narcolepsia, nessas condições que o Santiago sofre, ela chega sem aviso prévio, então você pode estar fazendo qualquer coisa e você cai dormindo em sono profundo, né? Você pode estar dirigindo, pode estar atravessando uma rua, pode estar fazendo alguma coisa que, no momento em que você cai, você imediatamente tá correndo risco de morte já, né? E aí entra a questão de escola e do preconceito dos amigos e de como que isso influencia, bullying e tal, então isso vai ocasionando uma série de coisas pro Santiago, que vão acarretar em consequências bem sérias nesses 13 anos dele e que vão ter consequências pra vida adulta, que é o que narra a segunda e a terceira parte do romance, né? Pra construir o personagem, muito vem de inspiração, mas, enfim, eu não sabia disso, mas você ontem disse que você conversou com uma pessoa nessa condição de narcolepsia, é uma doença rara, e como é que foi esse teu trabalho de pesquisa? É, ela é uma doença, assim, ela é rara nessas condições, numa condição mais amena, assim, ela é até bem frequente, a narcolepsia, mas nessa condição ela é bastante rara, assim, são... E a construção do personagem, de fato, se deu a partir de uma pessoa que sofre dessa... nesse grau de severidade da doença, que é um britânico, e eu me deparei com ele quando eu tava assistindo um documentário na TV, assim, eu tava... E na hora eu pensei assim, opa, isso... Isso dá personagem, eu pensei. Até pelo meu interesse, assim, pela temática do sono, ou da privação do sono, e essa coisa meio onírica, assim, né? E aí resolvi tentar encontrar o sujeito que era protagonista do documentário, né? E aí conversei com ele, disse, olha, eu tô escrevendo um romance em que o protagonista sofre de uma condição de narcolepsia tão severa quanto que você sofre. Você toparia em eu te entrevistar e você responder algumas perguntas pra me ajudar a construir esse personagem. E na hora ele aceitou. E a partir daí a gente trocou uma série de... A gente manteve contato por alguns meses e eu ia perguntando coisas e ele ia respondendo. E não raras vezes, às vezes ele parava de responder imediatamente e depois ele me falava que ele tinha caído no sono. E às vezes ele conseguia avisar, ele dizia, olha, eu vou ter que parar por aqui porque eu tô sentindo que daqui a pouco eu vou dormir e a gente continua em outro momento. E esse sono é muito longo? Quando a pessoa cai no sono, ela passa muito tempo dormindo? Ou pode ser um breve cochilo, assim, pode ser uma coisa... Varia, pode ser, é bem inconstante, assim, às vezes pode ser bastante breves, assim, às vezes podem ser períodos mais longos, né? Mas pra condição de risco, basta que você apague pra... Eu vou usar um termo que não me agrada muito, mas eu acho que define bastante o que tem acontecido. A gente vê em Santa Catarina uma certa... uma cena, uma efervescência literária acontecendo agora. Embora você seja de Porto Alegre, você mora em Chapecó. Como tem acontecido essa cena catarinense? Como tu enxerga isso? Vários autores têm se destacado agora em Santa Catarina. Muito disso é em função do trabalho do Carlos Henrique Schroeder. Além de eu considerar, assim, um dos grandes escritores brasileiros hoje, eu acho que ele é um agitador cultural nesse sentido, assim, ele trabalha muito pra fazer essa cena aparecer. E não raro você vai ver, assim, muitos dos escritores que estão aparecendo, mesmo que não sejam publicados diretamente pela editora do Carlos, às vezes estão relacionados com alguma forma de agitação ou de apoio, porque ele realmente faz essa cena aparecer mais, né? Talvez nos últimos cinco anos, Santa Catarina que tem aparecido bastante. Depois das nossas recomendações, até vou citar alguns nomes. Pode começar já, que eu quero saber, eu sou muito curiosa. Ah, legal. O próprio Carlos é um nome, assim, né? Que eu acho que é um dos grandes nomes da literatura hoje. Tem o João Chiodini também, que eu gosto muito, que ele lançou faz cerca de dois anos um livro chamado Os Abraços Perdidos. Tem a Cris Vazquez, que lançou agora também, ela teve um livro que foi finalista no Prêmio Sesc de 2016, e lançou agora o primeiro romance, que se chama O Abismo Entre Nós. Tem o Paulino Júnior também, que lançou faz uns três anos. Tem mais indicações pra deixar pra gente? Os jornalistas por aí andaram falando recentemente que a literatura brasileira não é vasta, é empobrecida, né? Eu acho que jornalista que não anda lendo literatura brasileira, não. Eu acho que sobram indicações, viu? Vou falar algumas que me vêm à mente agora aqui. Tem a Moema Vilela, que lançou Guernica, agora faz pouco tempo. Tem o Tiago Germano, que é brilhante, que lançou um livro de crônicas agora chamado Demônios Domésticos. Tem a Natália Borges Polesso, que, enfim, ficou super em evidência agora, ganhando Jabuti com Amora. Tem o Lucas Barroso, que eu acho um autor brilhante, de Porto Alegre também, que lançou um livro chamado Silêncio Avassalador, pela Moinhos. Os de Santa Catarina, só pra reforçar, Carlos Henrique Schroeder, João Chiodini, Cris Vazquez, Eduardo Sens, que é de Chapecó também. Bruno Ribeiro, que é um outro autor que eu adoro, que é da Paraíba, mas acho que... Se ele mora em São Paulo, não, acho que mora lá. Lançou Febre de Enxofre, que acho que você já resenhou no canal. E more na Paraíba, porque, Bruno, se você estiver morando em São Paulo e não tiver falado coletários ainda, a gente vai ter problemas, né? Acho que não, acho que é Paraíba, sim. É muita coisa e quem vai atrás e faz o mínimo de esforço pra se informar a respeito do que está acontecendo, assim, acha leitura pra muito tempo. Não é de escassez que a literatura brasileira vai morrer, e sim de falta de divulgação e de vontade. Eu fico muito curiosa, porque isso também conversa muito com a gente, muito com a proposta do canal. Você participou da coletânea, que vai sair agora pela 8h30, nos outros, cada conto ambientado em um país da América Latina. Qual que é o teu país? Qual que é o teu conto? O meu país foi a República Dominicana. Certo. Esse projeto está bem interessante, assim, são 20 autores, cada autor foi incumbido de um país da América Latina. Eu não sabia praticamente nada a respeito da República Dominicana, então fui para a pesquisa, né? E na pesquisa, assim, eu acabei descobrindo diversas coisas interessantes, e dentre elas eu descobri que o dominó lá é uma espécie de esporte muito... muito benquisto. Assim, tipo uma paixão nacional lá. Todo mundo joga dominó. E há pouco tempo eu tinha, na época que eu estava escrevendo conta, eu tinha assistido o sétimo selo, e no sétimo selo tem aquela... A morte chega para levar um cavaleiro, né? E o cavaleiro, ele propõe uma partida de adreço. Se ele vencesse, continuaria vivo por mais um tempo, e se ele perdesse, a morte poderia levá-lo, né? E aí, de alguma forma, eu acabei juntando as duas coisas, e no conto que eu escrevi da República Dominicana, tem um sujeito lá que se chama Arturo, que ele joga dominó, e ele passa por uma série de problemas, é alcoólatra, e ele está num estágio muito avançado de cirrose, então ele está para morrer mesmo, né? Parte do conto é narrado pela própria morte, Então, o Arturo propõe a morte, ao invés de uma partida de adreço, é uma partida de dominó. Eu estou louca para ler, só posso esperar. A tua sinopse em três palavras, por modos inacabados. Eu diria que é solidão, impossibilidade e amor. André, meu querido, muito obrigada pelo teu tempo. Super feliz com o nosso encontro, e boa sorte de noite. Obrigado. Fiquei super feliz também, e agradeço a oportunidade. Não temos aqui um cheiro, mas... Finalmente, poder participar. Trici hipofitaia Trici hipofitaia